Oi minha linda, deixa eu te falar uma coisa O movimento integralista Pelo que eu sei Pelo que eu conheço deles Defende Deus, Pátria e Família É a minha bandeira Eu sou religiosa Sou cristã Sirvo a um Deus vivo e poderoso Pátria Eu amo essa nação Você sabe que é isso que eu faço Pelo meu país Eu oro pela minha nação desde que eu tinha 6 anos De idade Eu quero servir muito a minha pátria Família Eu fui a primeira ministra da família Da história do Brasil Eu defendo o fortalecimento de vínculos familiares Então esse movimento se identifica comigo Porque as minhas pautas São muito parecidas com as deles Então assim Se eles estão recomendando o voto em mim Deixa eu dizer pra tu Tem até a esquerda recomendando o voto em mim Porque eu defendo criança Tem gente da esquerda Que vai votar em mim Porque eu sou a melhor opção De se parar o Senado Aqui no DF Então é isso As minhas pautas são muito claras E diversos movimentos Tem manifestado apoio Tá aqui Damares Pauta integralista Ela falou Deus, pátria e família Eu vou te mostrar aqui Foto do Deus, pátria e família Espero os lados De um movimento que tem um nome bem parecido com esse Também defenderem a descriminalização do nazismo É mera coincidência Ok? Ok Então tá Deus, pátria e família Assim Pronto Aí ó Inclusive o fascismo voltou ao poder na Itália A eleição desse domingo O fascismo foi eleito na Itália A Itália agora é o lixo da Europa Tá aqui ó Eles são nazistas É o mesmo movimento Prega o que? Supremacia branca A Damares Mas nossa Como eu queria Como eu queria A Damares Se ela quiser eu falo pra ela Um lugar que ela endreze na Alemanha Onde estão os neonazistas Vai lá Damares Vai lá falar que você apoia lá Deus, pátria e família Deus acima de todos Que também era o lema do Hitler Deus acima de todos Tudo mais O mesmo lema O bolsonarismo copia Esse é chamado de dog whistle Que é o apito pra cachorro Então eles copiam Várias coisas Pra que os nazistas saibam Que eles são parte do movimento Dog whistle Pra quem não sabe A expressão vem do seguinte Quando tem um apito Que você quer chamar cães Principalmente cães selvagens Você chama o apito O ouvido humano não escuta Mas os cães escutam Então dog whistle Pra nazista é o seguinte O nazismo foi criminalizado Depois da segunda guerra mundial Obviamente No mundo inteiro Praticamente Então Quando um queria chamar o outro Eles criaram certas coisas Por exemplo Beber leite Quando você vê um cara Bebendo leite Sem motivo aparente Um cara Que você já tem ali A dúvida Será que esse é nazista Ou não é E ele começa a beber leite Toda hora Mostrar Mostrar Que tá bebendo leite Uma chance muito grande Daquilo ser um dog whistle Que é o apito de cachorro Pra mostrar pros outros Eu também sou Que é um sinal de supremacia branca Beber leite Tem uma live Em que o Bolsonaro Ele ficou a live inteira Bebendo leite O Ciro Gomes Passou a fazer material De campanha Com Com Temática neonazista Os neonazistas Começaram a usar uma coisa Chamada Vaporwave Vaporwave É um tipo de É um tipo de De O uso de design gráfico Que lembra os anos 80 Uma coisa bem Anos 80 E tudo mais E o Ciro Gomes Fez uma peça de campanha Pra atacar o Lula Em que ele põe Um copo de leite Do lado de uma TV Assim claríssimo Um apito de cachorro Pra nazista Utilizando toda a peça Em Vaporwave Ou seja Nesse estilo Anos 80 Um estilo que Parece meio mal feito Mas não é É E É um estilo Que é pra chamar Inclusive vários Eu lembro O neonazista Que cometeu um atentado Um atentado Matou Mais de 40 pessoas Na Nova Zelândia Inclusive ele transmitiu Isso pelo Facebook No No Facebook dele Tinha ali Uma arte Que tava em Vaporwave Com uma frase Que é uma frase Que muitos nazistas usam Que é a mesma frase Que também Numa 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 imagem até parecida Usa um Também Um neonazista Do governo Do governo Bolsonaro Que é o O ex E não Ainda é ajudante Internacional do Bolsonaro Que é o Felipe Martins Que é o mesmo Que fez um símbolo Nazista Uma vez no Senado Que é outro Do aguisto A pito de cachorro Então você tem um governo Completamente nazifascista Que tá tentando se eleger Baseado em Em falar que Olha Nós somos as pessoas de Deus Quando na verdade Eles estão pregando aí Supremacia branca E olha Da mares Da mares Olha O cão branca da mares Meu Deus do céu A maioria desses Neonazistas brasileiros Se eles forem lá Conversar com os Neonazistas da Alemanha Eles vão ser mortos Eles vão ser Nossa Imagina Coloca a da mares Na frente Imagina Pegou uma máquina Do tempo Põe a da mares Lá no meio Da segunda guerra mundial E vê o que os nazistas Fariam com ela Os próprios integralistas Daquela época Vê o que eles fariam Com a da mares No Brasil Estou falando No Brasil Os integralistas É isso Isso é o que eles defendem E ela fala claramente É a minha pauta E aí você pode falar Mas Thiago Vai que a da mares Não sabe o que é O integralismo Ex-ministra dos direitos humanos Não sabe o que é O movimento integralismo Isso estava nos livros De história Então você tem que pensar Que a da mares É uma educação Muito ruim Que depois ela não Estudou nada da história Do próprio país dela Ela foi ministra Dos direitos humanos Não conhecendo um dos movimentos Que mais pregavam O extermínio E eram associados A Quem exterminou Mais de 6 milhões de pessoas Que eram Os nazistas Segunda guerra Tudo mais Ok Se ela não souber O que é isso Fica muito estranho Alguém falar de integralismo Pra ela Falar Não O lema dele é Deus pra outra família Eu me identifico Você sabe até o lema dos caras Não sabe quem são Estranho né Vamos lembrar O movimento integralista Declarou apoio Ao Bolsonaro Na semana passada Estavam todos eles De verde Fazendo lá O sinal nazista Que eles fazem O mesmo gesto nazista Declarando apoio Ao Bolsonaro Isso na semana passada Os caras mostram a cara Tudo mais Isso tem que ser criminalizado Falar Ah não O nazismo é crime O integralismo tem que ser também Porque é a mesma vertente É a mesma coisa São criminosos da mesma espécie Que é a pior espécie O lixo mais tóxico Que há no Brasil E o Bolsonaro Tem até um vídeo Que começou a circular Do Bolsonaro As três vezes assim É um W De white E aí A mão Forma um P De power White power É um gesto neonazista Aí o Bolsonaro Fala o seguinte Pro cara É um gesto Volta o vídeo Se você não viu É um gesto Até bacana Mas fica mal pra mim Então é isso Quando o Bolsonaro Quando o Bolsonaro Se depara com alguém Fazendo um gesto nazista Ao lado dele Ele sai Pra não ter a foto Do lado E falou Rapaz Você não pode fazer Esse gesto do meu lado É um gesto até bacana Um gesto nazista Mas depois pega mal pra mim É só porque pega mal Porque a mídia vai falar Todo mundo vai denunciar O que eu tô falando aqui Que são nazifascistas Mas Pra não pegar mal É um gesto bacana O cara que não O cara que não é nazifascista Não vai falar Que aquele gesto é bacana Mas não vai mesmo Você consegue imaginar Se existisse algum Gesto comunista Alguém vai lá Tira uma foto Ao lado do Bolsonaro Fazendo gesto comunista Você consegue imaginar O Bolsonaro Falou É um gesto bacana Mas não tira a foto Aqui do meu lado não Que eu não sou comunista Tá ok Não Ou que pega mal pra mim Que ele não falou Que não é nazista Falou que pega mal pra ele Não falou que não é Você não consegue Porque o Bolsonaro Jamais falaria Que um gesto comunista Se tivesse algum Seria um gesto bacana Mas O nazista Pra ele É um gesto bacana E é o mesmo gesto Que o assessor Do Bolsonaro Fez no Senado E tá respondendo Por isso E veja bem Essas investigações Vão acabar Eu vou falar Não é que a investigação Demora Porque tá difícil De investigar Não É porque eles sabem Que apresentando Denúncia Contra os bolsonaristas Antes do final do ano O Bolsonaro Vai fazer de tudo Pra safá-los Pra que esse pessoal Não responda Pelos crimes que cometeram Então a partir do ano que vem Vai ter muito Nazista Se enjaulado Domingo à noite É o dia em que o Brasil Finalmente vai dormir feliz Depois de seis, sete anos De sofrimento Falou Tchau Tchau